Gostosinho tu cai, 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 cai Mas posta foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, mata no que jeito Mas tem que saber Posta foto mata a vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Sentando, 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 vem Acabou amor que seja eterna, sacanagem Olaquece na cama, vem Onzinha pra frente, cheiro que tá na onda Agarrado no cabelo dele, manda, manda Vai, toma, 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 toma Eu sou o mestre do espaço Vou botar pra machucar Trava, para, trava Vem, 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 vem Pega na, pega na minha bolança Vem no passeio do colher, colher Vem, quero te ir, saca Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Dançarina Tô no espreito, tá com pouquinho de grave aí, taca? Quem é? Tô tá passando Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho A fã só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato Fando gostosinho Vou machucar só um pouquinho A fã só se focarim Tira o cara de novo Vou tirar sua virginidade Se chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje Hoje eu pulo igual pipoca Bota o cenário pra dentro Tira o cenário pra fora Tu sabe o meu fogo Conheci meu sua pipoca Irmãozinho Igual coelhinho Gostoso Como tu faz Bota o cenário pra dentro Tira o cenário pra fora No porro das pedras Só famosamente forte Só botar pra fora Quem sabe a gente cancha É só catucadão Foda com o ladrão É só catucadão Nossa, eu trança com o ladrão É só catucadão É a cavala mesmo Do peitinho do bundão Tick tock E ela Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão I really wanna get naughty I think you're such a naughty Slow dancing in the park Vai com o bundão O que eu fiz com a amiga Deu Sua prima Deu Perdeu Maior foda Pra nós Eu sempre pego Viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Uma prefecha De um jeito Tom Gosto de foder Com ela Porque ela tem O tom Diferente Que ela faz O que as outras Vambora Mulher Sem princesa Já sei o que vai Uma princesa Do vapo Vapu Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Já é um vapor Do maldadão Ela joga Testas Carons Para que Um tesão Vai cantar No meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Quis lembrar do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tapada na boneca, dá, 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 dá Vai tomar sessão de trape igual toma batada Música 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 se fosse pra fazer um pedido eu gote de ti me mobrada de roupa eu me trocava pra fazer ela, ela, ela te fala isso, ela, tru isso, ela, tru ela te fala isso, ela, tru se senta no pescoço o cordão naquera de mil ela te fala isso, ela, tru Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok Desça balançando a Glock Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogar, dar julgado Ela quer jogar, dar julgado Desça balançando o Tik Tok Ela quer jogar, dar julgado Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder Apeitar, levar pra casa Vontade de morder Apeitar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder Apeitar, levar pra casa Vontade de morder Apeitar, levar pra casa Nós temos pra amanhã, o meu coibão dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu vou lá O nego do dedo, a gente não adianta que eu sinto A doce da cerveja Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Tá, 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 tá Que ela cara voga accountable Éwago vai tá, 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 tá Calma, respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar Vem safada, vou botar Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim Vai, cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, é vá pro vá, tchê, 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 tchê tal Balançou, brincou, balançou, brincou, estou no passinho, vai, 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 vai Vamo lá, breve, pego, pego o ritmo Foi uma rovinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o velo na pontodinha Hoje o ser nó vai te fuzilar, fuzilar tu quer corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer jogada, jogada Já sei o que vai matar uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Entre viagens de avião, uma princesa com pressão Só vapo, o vapo do malvadão Ela joga peixe, frascarão, choque, choque, tesão Vai com calma do coração Entre viagens de avião, uma princesa com pressão Entre viagens de avião, uma princesa com pressão Vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, frascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma do meu coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela fez os irmãos da facção Vem com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão O final muito satisfatório Vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impinue esse rabetão, ela já tá louca Pode já que é sentada em mim Eu nunca vou falar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impinue esse rabetão, ela já tá louca Para, trava, e tá jogando a cabelo Vai, vai, vai descer até embaixo, mulher Vai, vai, vai até que ela tá louca É, 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 ó Calma, inspira, relaxa não Barba, dealho é uma princesa Começamos ao barco do malvadão Ela joga beijo, faz carão De carros de tesão Vai com calma o meu coração Ela joga, droga, droga, dronde Só um vai com calma no meu coração Ela joga, 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 joga Só um vai com calma no meu coração Não faz o que as outras não Mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom Gosto de futebol com ela, porque ela tem um bom Manu de sobremesa, panetóide, não é Tony não 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai, não é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Porque ela tem um ponto de medo Que em geral vai tá colaborando Tras amigas que chegam mamando Tras amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pente em pequenini Vai mudar grandona Pente em pequenini Vai mudar grandona Empender esse rabetão Ela já tá louca Na viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo Faz carão de papo de papo Entendam pra cantar no meu coração Mano viajando tá pro c... Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça Eu sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçotar É o cara só Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o jeito de cá Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a tchim Bebbi, lebbi, lebbi Lebbi, lebbi, lebbi 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 Cara fechadar e um población tá de lado O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar tão verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Eu toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Vai te dar um amado Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Vou lá em casa, vai rir a pita Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionado, emocionou, 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 emocionou Essa é foda, viagem Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Mas a raba dela eu não ouro, não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar, não Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser Desculpa, só nos envolvida Dá baco e a piaça Pira, ela tá aceitando Feliz, desculpa Ele se me levanta Saquei A caminha Tratada O que o olho da Vida Saca Tratada Todo Homem Aprende ela Lá Viz Paz, ela Saca Desculpa Ponte 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 Vai te dar um amado Ponte 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 Vai te Catuca Vou te Porrar 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 Porra Porra Vou te botar A saca Ponte Mas Ponte 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 Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorio, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Descentemente sabe como é Descentemente me jogou na pique Oi, oi, oi Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Zavapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dois e uma Dois e duas Dois e três Vai levar, vai Dois e uma Dois e duas Dois e três Vai bancar, vai Dois e uma Dois e duas Dois e três Vai bancar, vai, dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai, rei na minha mão, tenho o melhor produto Sou a Lady Lady, sobrenome é lucro, tu sabe Minhas rimas, partigo de luxo, faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra ter Vai, vai, malvado Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela falta o que empurrar, ela falta o que machucar Só chame ela de puta, que não pode parar Viver tudo na turuba, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, então deixa de andar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é luizuana, lá que tá de grata Mude sobremesa pra Netone 25 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Pra 26, tô sentado no pau Pra 31, você senta de novo Pra 26, tô sentado no pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é Tô te catuca, vou te porra Porra, 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 porra Vou te porra, porra Vou te botar pra ser Vem, vem, porra, porra Vem, vem, porra Vem, vem, porra Vem, vem, porra Vem, 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 vem Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa Vou ficar de canto na mão Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo pra te stalkear Tanto que te quero Cê não vai notar Sei que é obteção Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que te pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Fixa de lado, uma louca e chapada de jeans Fixa de lado, uma louca e chapada de jeans Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Esse é foda, viada Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Fica de lado, uma louca e chapada de jeans Você me faz ser na canta de jeans Que é dragonde, meu Se liga só nesse áudio aqui, ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere, porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos. O que ela falou pra você? Desculpa, 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 desculpa. O que ela falou pra você? Desculpa, 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 desculpa. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique, o papai tá bonitão, nós tamo naquele pique, bem cheiroso, bem trajado hoje. O papai tá chique, vou pagar com bom, pra te levar pra suíte, vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte. Now, I ain't never been with a baddie, mm, she calm, so I add her to the tally. Oh, s***, ok, here we go. Now, I ain't never been with a baddie, mm, she calm, so I add her to the tally. But I still bought uncle and I'm maddie. Oh, like, let's try, send me the ad. O time tá formado, os caçadores, tipo o sol, show, do dono do pneu, boa. Cara fechada, e o bonlezinho tá de lado, pique, ma vozão, também que passa nada. Olha o time, o meu time, hoje tudo, já largo o plantão. Vale de favela é o destino, manda localização pras perereca. Se tem a baixa da rua, dá gole a sorrino. Sobre o flare do laranja, ela mole, a xerecusca, ela bota pela palma, dá mal no chão, empina. Bota pra bunda, pra bota, bunda, bota de pula esreitável. Eu eu vou, eu vou jogar marrubo. Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda, bomba, quem vai caminhar sou eu. E venha ver os desligos que eu vou competir. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não vou contar cantada, vem ver o show na caixa. Hoje tem o treno da mochinha de Deus. Certa, certa, não fique de fora, certa. Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de jogo, tu fica à vontade Já inventaram, pecos, 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 jacaré E também o toma, saca a vatana A onda agora é, a onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro A já é lente A K-47 é o porte do homem E aí Let me go, Koi É, she's me like that Yeah Go best friend Come and fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nigga Someone want some attention I don't know that man Yeah So, what the fuck? My keys in potas I got to the next fuck So, what the fuck? My keys in potas I'll fight My keys in potas My keys in potas Look at this mark of fita Look at my keys in potas I'll be here My keys in this mine So, what the fuck is I don't know how young I am More 300 My keys in potas Man you sink in kotas My keys in potas Man you go All red your answer My keys in potas You You Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Haha, vai Pegasus O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão